Olha que coisa linda, 46k de XP, 47 já, vai, chega 50 logo Ah, não chegou 50, beleza, nossa cara, foi ó Galera, 101k de XP, mais aqueles 50k de XP que eu peguei, que ele saiu daqui da conta Então é muito XP cara, 150k de XP Salve galera, tudo bem com vocês? Monter na área, bem-vindos ao canal Monterplay Games E hoje eu vou mostrar pra vocês mais um mapa de XP Galera, sem mais enrolação, já desce aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho Vai lá na roxinha também, deixa aquele followzinho Esse mapa de XP, vamos ver se ele vai dar muito XP, hein? Vamos lá galera, pra você tá acessando esse mapa, você vai clicar aqui na lupa e vai digitar o seguinte código 447847657802 Vai pesquisar, o mapa de XP é esse daqui, você vai clicar nele Olha se tem um XPzinho, já clica no coraçãozinho, seleciona Partida privada e jogar Depois de chegar aqui nessa parte do mapa, você vai descer aqui embaixo Já pega uma despuxadeira aqui Vem até o final Nessa região aqui Nesse primeiro aqui vai ter um mudãozinho, então você vai tá apertando ele Pronto, agora é só esperar essas barreiras aqui acabar O total são 18 minutinhos, então vai ter que esperar 18 minutos galera Então, enquanto isso, eu vou aguardar aqui Infelizmente tem que esperar, né? Vamos lá galera, falta pouco aqui pra mim Então vamos começar a pegar o XPzinho Primeira coisa que você vai fazer é sair daqui Então você vai interagir com esse botão E vai vir pra cá Vindo pra cá, você vai ter como ponto de referência A cabine aqui na sua direita e o cofre aqui, ó Você vai vir aqui embaixo, ó Vem aqui embaixo, pega o XP Pronto, você vai começar assim a ganhar XP Depois disso, você vai vir aqui no cofre, tá? Onde que tá esse numerozinho contando aqui E que vai ter mais um Interagir com ele Agora você vai pra trás do cano Aquele primeiro cano que você teve que entrar Então vamos lá Vai ter aqui, ó Você vai interagir com o mesmo botãozinho Vai ser até o lado pra cá Chegando aqui galera Você vai interagir com esse bolo que tá no lado direito Aqui, ó Eu tenho até vontade de comer um bolinho, né? Então chega aqui perto Interagir com ele Você vai voltar aqui pra plataforma E ó meu XP subindo 4K já, hein? Ó, 6K 8K 9K 10K Olha que coisa linda Galera, você vai voltar lá no canozinho do Mario Naquela sala Tá aqui, interage com o botão Agora você vai de novo atrás do... No bolo, né? Só que dessa vez o botãozinho vai ficar atrás do bolo Então vamos interagir aqui Ó, tá aqui Interage Vai voltar pra plataforma E o XP subindo Sobe XP Caraca, olha isso Beleza, galera Se voltou pra cá Você vai voltar lá pro cano de novo do Mario Vem aqui pro cantinho Interage E agora você vai vir do lado esquerdo Aqui, ó Na bomba de gasolina Do lado esquerdo do bolo, né? E vai interagir com a bomba de gasolina E assim vai ganhar mais XP Ó, XP subindo Sobe XP E vai voltar atrás do cano Volta, 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 volta Interage aqui de novo Beleza Agora, galera Vai estar atrás do posto de gasolina Tá o botãozinho pra interagir Aqui Olhando pra baixo Aqui Achei Interage com ele E vai ganhar mais XP Olha isso, cara Sobe, XP Sobe Olha que coisa linda 46K de XP 47 já Vai, chega 50 logo Ah Não chegou 50 Beleza Nossa, cara Foi, ó 39K de XP Que eu peguei Acho que foi, né? Depois eu vejo aqui no vídeo Vamos lá Vamos continuar, galera Você vai voltar pra cá Vai interagir aqui Beleza Interagir Agora você vai vir nesse local aqui, ó Vem pra cá Aqui no cantinho dessa escada Tem um botão pra você Interagir Beleza E vai subir a escada, galera E aqui em cima tem outro Olha o XP, cara Olha esse XP, mano Vai, sobe XP Nossa, olha isso, velho Olha isso Que lindo Cara, é muito top Beleza Agora, galera Depois que você pegar Eu fiquei olhando o XP Até buguei Depois que você pegar Esse daqui Você vai descer Essas duas escadas E vai vir pra essa área Agora o que você vai fazer? Tá vendo aqui Que tem uma ponte E tem essa casinha? Vamos lá na casinha Usa a desempuxadeira Pra você chegar mais rápido Nossa, bugou Essa casa aqui, ó Você vai subir Desse jeito aqui, tá vendo? Essa casa Tirar Pronto Vai entrar nessa portinha Vai virar pra direita E aqui na tocha Vai ter um pra você Tá interagindo E olha o XP XP tá subindo Se eu não me engano Primeiro foi 50 Que eu peguei, né? Ó, 50 mais Por enquanto 24 Agora o que você vai fazer? Você vai ter que botar lá naquela casa Mas tem um atalho aqui Se você vir pra cá Ó, olha aqui, ó A cabine tá aqui O cofre aqui O zlute Você vai vir reto Vai olhar aqui pra baixo E vai começar a andar Aonde que tiver esse triangulozinho aqui, ó Tá bem aqui, ó Esse botãozinho de interagir Interage com ele Você vai voltar pra cá Aqui é essa casa que eu tenho que ir Só que nessa parte de baixo Então vamos lá Você vai abrir essa porta Vai tá entrando Vai ter uma clareira aqui E vai ter duas frigideiras Você vai nesse rumo da frigideira E tem mais um botãozinho Pra você tá apertando E assim ganhar mais XP Olha o XP subindo 31k XP, galera Agora você vai voltar Naquele mesmo local Então vem aqui pro cantinho Procura o negocinho Tá pra cá, ó Ele dá uma brilhada E fica fácil de achar Interage com ele Você vai voltar pra cá Só que agora a gente tem que ir pra essa ponte Então a gente chega pra lá Você vai passar esse local aqui O que você tem que fazer? Você tem que acessar Você tem que acessar esse letreiro, galera Então você pode pular aqui pra cima E Pular pra baixo fica meio difícil, né? Você pula aqui e acessa, galera O XP Ou constrói Fica a seu critério Você vai interagir e vai ganhar mais XP Olha isso 33, 34k já E subindo Agora você vai voltar no mesmo local Nesse atalho Ó Caraca Acertei o atalho certinho Vamos pro mesmo local Que é a ponte Só que dessa vez Vamos acessar aquela porta Essa porta aqui, ó Entra na porta Vai virar aqui Tá vendo esse derdo? Você vai chegar no derdo E vai interagir Você vai ganhar mais XP Vai, XPzinho Vem Vem, nenê 44k de XP Agora você vai voltar no mesmo local Utilizando o atalho Agora, galera Você vai ter que vir Nesse coelhão aqui, ó Então Já vou usar a empuxadeira, né? Ó Subiu aqui em cima Você vai ter que entrar Nessa janelinha Fica a seu critério Se você quer construir Se você quer tentar pular lá O que você conseguir fazer aqui É Acho que vai ser mais fácil construir Então Só construir um piso aqui Já era Construiu Você vai vir nesse fogão E aqui vai ter mais um botãozinho Pra você interagir Dá uma rézinha Vai ter uma porta A sua esquerda Vermelha Você abre ela E vai subir Essas escadas Vai chegar até no final Dessa janela Vai interagir com ela E vai conseguir assim Mais XP Galera Já mais 50k de XP Já deu 100k de XP Já, hein? Esse mapa Beleza Estando aqui Você vai voltar lá Pro caninho do Super Mario Vai acessar ele Cadê? Aqui Agora você vai reto Nesse sentido Desses dois pontinhos Aqui Olhando pra baixo Vai ter mais um botãozinho Você vai interagir E assim vai continuar Ganhando mais XP Agora galera Você vem aqui Nonde que tem essa plataforma Um vezes um Esse local que tá mais isolado Tá vendo? Que não tem loot Não tem nada Vamos pra lá Bem aqui no cantinho Vai ter mais um botãozinho Pra você interagir Você vai voltar aqui Pra plataforma E vai ganhar mais XP Olha isso 62k de XP 63, 64 Vamos voltar Nonde que é o atalho Que tá por aqui Voltando aqui Nonde que é o atalho E você vai voltar Aqui no coelho Só que vai ter um botãozinho Pra você apertar Nesses ar-condicionado Aqui Fica em cima do ar-condicionado Já tem um botãozinho Pra você interagir Interage com ele E você vai voltar Pra plataforma E vai ganhar mais XP Agora você vai olhar Aqui na cabine azul Vai em direção dela Vai subir ela Tá? Sobe ela E tá vendo Que aqui tem um botãozinho De XP, né? Interage com ele Pronto Sobe XP Vai, sobe Você vai voltar Na rampa do 1x1 Ó Nessa parte de cá Tem a cabine Na parte de cá Não tem nada Essa parte que não tem nada Você vai construir Vai colocar Três escadas Vai colocar Um piso Vai virar Pra sua direita Vai colocar mais Vai colocar mais Dois pisos retos 1 2 Vai virar Pra sua esquerda Vai colocar Mais um piso E o botãozinho De interagir Vai estar bem Na sua frente Você vai interagir Com ele E assim vai ganhar Mais XP Sobe XP Sobe Agora galera Nesses canos Aqui do Super Mario Você vai vir aqui No último E tem um botãozinho De XP Logo aqui Tá vendo Interage com ele E vai ganhar mais Caraca Olha isso Já deu quase 150k de XP Você vai voltar Pra onde Que é aquele atalho A gente foi Uma porrada De vez Ali na frente O que você vai fazer Você vai ficar Reto com o coelho Tá vendo Eu tô reto Com o coelho E agora você vai Nesse sentido Aqui Meio que na diagonal Você vai passar O primeiro Cruzamento Aqui nesse Segundo Vai ter um botãozinho De XP Aqui Tá vendo Interage com ele E assim vai ganhar Mais XP Galera 101k de XP Mais aqueles 50k de XP Que eu peguei Que ele saiu Daqui da conta Então É muito XP Cara 150k de XP Comenta aí embaixo A quantidade de XP Que você conseguiu Tá pegando nesse mapa Infelizmente Chegamos ao fim Galera Eu vou estar passando Pra vocês Uma dica Que somando Com esse XP Que hoje Deu 150k Mais essa próxima Dica Bônus Que eu vou estar Passando pra vocês Você vai conseguir Na faixa De 400 500 580k XP Hoje Fazendo esse mapa Mais essa dica Bônus Então vamos lá Galera Dica Dica Bônus Pra você Ganhar Mais XP Utilizando Tanto mapa De XP Jogando Normalmente Agora tem Outra forma Que é o modo Lego Que liberou Pra gente Se você Vem aqui No seu modo Lego Deixa eu achar O meu Aqui primeiro Modo Lego Achei Beleza Você vem aqui No seu modo Lego Você vai Criar O mundo No meu caso Aqui Selecionar O mundo Ó Criar Um novo Mundo Você vai Criar Aqui você pode Escolher o espaço Que você quer Criar esse novo Mundo Vou estar colocando Aqui mesmo Selecionar Aqui você pode Escolher a imagem Que você quiser Pode deixar aqui No modo Sobrevivência É Vou criar aqui Mundo 2 Eu vou criar um de noite Pra ficar mais fácil Pra me lembrar Que é esse E aqui você vai Desligar tudo Desliga Tudo Pra você Não morrer Não ter mob Não morrer de fome E Vai Iniciar Você vai Estar clicando Ok Desativa Tudo Tá Não esquece Pronto galera Como que vai funcionar Aqui agora Como eu desativei Tudo Meu personagem Não vai morrer De fome De sede Nada disso E olha que interessante A cada 15 minutos Que você fica Nesse modo Sobrevivência Aqui do modo Lego Você ganha 30k de XP Você pode pegar Por dia 420k de XP Se eu não estiver Enganado Nesse modo Sobrevivência Então agora É só você deixar O seu personagem Escondido E ir fazer alguma coisa Vai lá Lavar a louça Vai estudar Vai pra faculdade Pode ir Pra academia Deixa o seu PC ligado Seu personagem Escondido E você vai estar Ganhando Assim O XP Desse mapa E esse XP Não interfere No XP Do mapa normal Que você vai estar Ganhando Tá galera No XP De mapa Que você faz Não vai interferir No XP Do modo Sobrevivência São coisas Diferentes Então pode fazer Os dois Essa dica aqui É uma dica bônus Eu espero que vocês Tenham gostado Infelizmente Eu vou ficando por aqui Galera Vai lá embaixo Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa aquele like Comenta aí embaixo A quantidade de XP Que você ganhou No último mapa Que eu mostrei pra vocês Coloca também O level Que você chegou Bom Eu vou ficando por aqui Aquele forte abraço E até a próxima Fui Escondi meu personagem Que eu quero ganhar Meu XP Eu vou ficando por aqui E aí